Agora preste bem atenção porque eu quero falar pra você de mobilidade urbana da maior loja especializada de bike e veículos elétricos, GAM Barato. E hoje eu estou recebendo a Tainara, seja bem-vinda. Olá, muito prazer, muito obrigada. Tá nervosa? Tô um pouquinho, primeira vez, né? Tainara, que veículo é este? Explica pra gente. Dá pra acreditar que não precisa de gasolina? Pois é. É só bateria, você recarrega, não precisa se preocupar com gasolina, é permitido aí por lei, não precisa de CNH, então menor de idade também pode pilotar acima dos 16 anos com cuidado. A gente sempre lembra, né? É preciso respeitar o sinal de trânsito, seguir também as leis pra evitar aí futuros acidentes. Tem esse espaço aqui, já vem com essa caixa pra você colocar a bolsa, colocar toda a sua sorte. Aqui fica bastante coisa, viu? Olha só o bagageiro aqui pra você. É um veículo elétrico, gente, é a modernidade. Ó, preste bem atenção, na Europa, na Europa já tá com os dias contado, veículos movidos aí a combustíveis, né? Fósseis, gasolina, óleo, diesel. É a eletricidade, então é a modernidade e o futuro chegando aqui em Três Lagoas pela GAM Barato. GAM Barato, vai de shopping. Veículo super econômico e a forma de pagamento. Então, a gente faz em 36 vezes o carnê, mediante ali análise de crédito, então é só entrar em contato com um dos nossos vendedores. Nós temos loja em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas. Aqui em Três Lagoas, na Plinto Miller, número 75, antes da Clodoaldo Garcia. Olha aí, então procure lá a GAM Barato, converse com a Tainara, converse com os vendedores lá da GAM Barato, faça um bom negócio e diga adeus esse negócio de ficar pagando gasolina cara. É isso mesmo. Não é mesmo? Olha um veículo desse aqui, a autonomia dele, você já viu já? É de 40 km por hora, aguenta aí até, eu acho que passa um pouco de 100 kg. Muito bem, então tá aí ó, GAM Barato, a maior loja de bike, não é só veículos elétricos não, viu? Bikeário 29, bike de pedal assistido, bicicleta elétrica. Acessórios, vestuário esportivo, todos os acessórios pra bike, a gente tem uma oficina também, lá dentro tem uma oficina. Tô precisando de colocar um líquido no meu pneu que tá furado. Então, bora pra lá, a gente resolve. Tubles, tem tubles? Tubles, eu postei um vídeo nas redes sociais, hein? Tá achando que eu não sei? Ontem, ontem, isso mesmo. Tem capacete? Tem capacete. Luva? Luva também. Vermuda de compressão? Óculos, garrafinha, todo acessório pra bike, todo vestuário esportivo. No seu final de semana, no seu final de semana, você vai fazer aquele pedal com seus amigos aí, na trilha da Cascalheira, ou na trilha do Eucaliptor. Você vai lá em Castilho e tá precisando de acessórios, tá precisando daquela manutenção, como a minha bicicleta está precisando, dona Tainara. Já passa lá na GAM Barato e garanta já todos os produtos das melhores qualidades. O endereço, novamente, pra não esquecer. Rua Filinto Miller, Avenida Filinto Miller, número 75, antes da Clodoaldo Garcia, uma loja grande, linda, não tem erro. Muito bem. Depois eu quero marcar com vocês do Mark pra fazer uma reportagem sobre esses veículos elétricos aqui. Combinado. Deixa comigo uma motocanada essa aqui, ó. Eu e a dona Beatriz Benedetti vamos andar por Três Lagos e mostrar. Tá certo? Tá certo. Combinado? Combinado. Tainara, obrigado. Combinado. Seja bem-vinda. Obrigado. Obrigado.